Boa noite, hoje a gente fala sobre o assunto da semana, a água amarela que sai da torneira e outro incômodo para muita gente, a quantidade de mosquitos dentro de casa. Tem ainda o balanço policial e as atividades em comemoração ao outubro rosa. O Jornal Regional está no ar. A gente começa essa edição com um assunto que gerou muita discussão essa semana. Alguns telespectadores entraram em contato com a nossa equipe para relatar o problema e buscar informações sobre a cor da água que está saindo da torneira. Amarela, duvidosa. Será que dá para beber isso aí? Essa tem sido uma das maiores preocupações para a maioria dos moradores de Viçosa. Como é que você se sente com essa água chegando amarela na sua casa? Eu me sinto muito prejudicada porque a gente olha aquela água amarela, dá a impressão que está com alguma coisa que vai fazer mal para a gente. Eu não sei o que tem na água. A gente paga a água, paga caro, né? Então eu gostaria que a água fosse pelo menos limpinha, pelo menos uma água que a gente tome sem medo. Olha, esse problema não é só por descaso do SAAI, não. É também pela falta de chuva, né? Agora, na parte do SAAI, faltou investimentos, assim, há bastante tempo que não houve investimento na parte de infraestrutura, no abastecimento de Viçosa. Ele sabe que é a população inteira que está a mercer, né? Vamos dizer assim, dessa situação. Então, eu acredito que assim que cair uma boa chuva, isso vai melhorar. O sistema autônomo de água e esgoto, o SAAI, afirma que o motivo da água estar amarela é apenas um padrão estético, reflexo das dificuldades causadas pela falta de chuva para o tratamento da água, mas que a qualidade do produto não é perdida. Seria o manganês e o ferro que dão essa característica mais amarelada. Não tem nenhum tipo de prejuízo do ponto de vista de consumo. Eventualmente, a questão de lavar, a lavagem de roupa, que pode trazer algum problema. Mas, como eu disse, reiterando, esses são problemas que estão sendo tratados e buscando as soluções diariamente. Em um desses copos está a água mineral, comprada na rua. Já nesse outro, a água é distribuída pelo SAAI, bem amarelada. Encontrar água assim nas torneiras se tornou tão comum que já tem gente preparada para lidar com o problema. Olha, eu estou comprando água mineral, né? E para lavar as roupas não está dando, porque estão muito amarelas, mas uma roupa escura que a gente tem mais necessidade. Na hora de cozinhar, como é que está? De cozinhar, eu estou usando, ou às vezes, dependendo, lavar uma verdura com água filtrada, um arroz, feijão, a gente lava com água filtrada. E passa uma água mineral para... E o banheiro? O banheiro não tem jeito. O banho está sendo bem sujo. A gente nem sabe o que está acontecendo com essa água, né? Então, a gente está bem prejudicado. A Flávia trabalha em um salão de beleza faz quatro anos e não encontrou uma solução para não usar a água amarela no trabalho. Para lavagem de cabelo e para uso e demais, a gente tem que usar essa água mesmo. A minha preocupação, um pouco, talvez, também na lavagem do cabelo, por exemplo, a gente não sabe, porque a gente trabalha com muito produto químico. E o que está em excesso nessa água? Será que não tem a mistura desses componentes químicos? Será que não vai ter alguma reação que vai ser prejudicial para o cabelo do cliente? É uma preocupação que a gente tem também aqui no salão. Os clientes até estão sendo compreensivos porque não está sendo uma questão só aqui do salão. É uma questão na cidade toda e que a água está amarela nas casas deles também. Está todo mundo reclamando. Mas as pessoas perguntam, né? Nossa, a água é muito suja, como é que vai ser? Perguntam se a gente sabe se vai ser prejudicial para o cabelo ou não. Infelizmente, ainda não sei responder, porque a gente não sabe nem a proporção do que tem nessa água, né? Você tem alguma ideia do que tem nessa água? Não. O que a gente ouve falar é que tem excesso de ferro, que é o que dá essa cor amarelada. Mas o SAI, inclusive, está dizendo que é potável. Mas a gente desconfia, porque não tem condição de uma água estar tão suja e estar potável, né? Ou se está potável, será que isso a longo prazo não vai fazer mal? Vários contêineres de lixo estão sendo retirados das ruas de Viçosa. Enquanto tem gente reclamando da falta de espaços para deixar o lixo, o SAI explica que a coleta tem dias e horários definidos. Nem todo mundo tem um local para armazenar o lixo na porta de casa. Então, o jeito é colocar na calçada ou nos contêineres do SAI. O problema é que a coleta tem dia e hora certa. E se todo mundo coloca o lixo fora do horário, o contêiner não dá conta e as calçadas ficam cheias. É por isso que o SAI começou a retirar alguns contêineres da cidade, para reeducar todo mundo a retirar o lixo de casa só quando o caminhão coletor passa. Os contêineres que estão sendo retirados, eles estão sendo retirados em função de que eles têm causado muito problema, porque meio que tem incentivado as pessoas a depositarem o lixo a qualquer hora do dia. E como os contêineres não são suficientes para atender a demanda do lixo inteiro, das pessoas depositarem a qualquer momento, Então, a medida que o proprietário do lote, o dono da residência que fica em frente, que tem causado muito transtorno, eles vêm pedindo, vêm solicitando. A Câmara de Vereadores faz muito indicativo nesse sentido também. Então, a solução que está tendo é retirar esses contêineres e eles não vão retornar mais. Cada região de Viçosa tem um horário diferente para coleta. Então, fique atento para não errar o seu. Nos bairros, a coleta acontece entre 7 da manhã e 1 da tarde. No centro, o caminhão passa à noite, entre 18 e 23 horas. Nos locais com grandes geradores de lixo, como supermercados e padaria, a coleta acontece exclusivamente entre 1 e 6 da tarde. Na zona rural, fundão e cachoeirinha, o caminhão coletor só passa 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, entre 7 da manhã e meio-dia. Você pode ligar para o SAAI para confirmar o horário exato que o caminhão passa na sua rua. A gente imagina que o serviço de lixo, de coleta de lixo, principalmente, que é uma coisa cara, não é barata, ele requer muito a participação da população. Porque, em última análise, lixo é um problema nosso, do poder público, do SAAI, mas muito também da população como um todo. Então, se não houver, por parte da população, essa conscientização de que existe um horário da coleta e que o lixo deveria ser colocado fora de sua residência, um pouco antes do horário da coleta, meia hora, uma hora que seja, não vai ter muito o que se fazer, porque o depositar lixo a qualquer hora, logo depois que a coleta passa, inevitavelmente não vai ter coleta mais no dia, esse lixo vai ficar 24 horas no local. Em média, uma residência produz 4 kg de lixo por dia, o suficiente para encher duas sacolinhas de plástico. Você se vê, então, na obrigação de colocar isso para fora todo dia, ocupando os caminhões com pequena quantidade de resíduo. Mas se você utilizar um saco de 50 litros, pode acomodar até 10 kg de lixo e colocar isso para fora a cada dois dias. E a gente continua falando de problemas causados por falta de chuva e acúmulo de lixo e esse é um problema que muita gente sente na pele. Os mosquitos invadiram as nossas casas e não falta criatividade para combater os insetos. Ultimamente, em Viçosa, um som recorrente tem sido esse. E esse som característico vem de uma dessas raquetes aqui, que tem sido grandes aliadas na luta contra um bichinho que você deve conhecer muito bem. Culex quinquefaciatus. Nome estranho esse, né? Mas não é ninguém mais, ninguém menos que o popular e famoso pernilongo. Um bichinho que nos meses mais quentes do ano faz a vida de muita gente virar o verdadeiro tormento. O culix, ele é um mosquito, um pernilongo, cujos imaturos, cujas larvas ou pulpas, elas vivem em córregos, em lagoas, em ambientes extremamente poluídos, ricos, riquíssimos em matéria orgânica. Na briga contra os pernilongos, vale de tudo. A Júlia, por exemplo, anda usando vários métodos na sua casa. A gente tem usado bastante ventilador. Às vezes a gente até brinca de quem mata mais pernilongo. A gente junta aqui na sala e fica brincando. Também a gente usa, às vezes, a raquete e aquele remédio pano tomado, até o spray. E qualquer coisa que você está falando é bom para o pernilongo, a gente está usando. E o pessoal na rua também tem suas receitas infalíveis. A gente usa repelente, é aquele refil na tomada. Você tem que saber lidar com o pernilongo. Lá em casa, o que a gente faz? A gente chega no final da tarde, a gente fecha a janela, fecha as portas. E aí o que a gente faz? A gente pega e joga o negócio para matar pernilongo. Aí depois você abre a janela e é sucesso. Me falaram do vinagre. Que você coloca um potinho de vinagre debaixo da cama e que os pernilongos vão embora. Tem duas amigas minhas que fizeram e falou que deu certo. Eu vou testar hoje. Eu vou para o mercado comprar meu vinagre. E tem uma explicação para esse tanto de pernilongo aparecendo em Viçosa e tirando o sossego do pessoal. Eu vivo em Viçosa há mais de 20 anos. E nos últimos 4 ou 5 anos eu nunca vi tanto pernilongo aqui em Viçosa como eu tenho visto na época da estiagem. E você lembra da raquete lá do início da reportagem? Pois é. Ela é quem tem sido o verdadeiro sucesso na luta contra os pernilongos. E os vendedores têm comemorado bastante o sucesso de vendas do produto. A venda de raquete começou a ter uns dois meses já, né? Está estourando. Procura é grande demais pelo raquete. Também um calor desse que está nessa Viçosa. Pernilongo é a zóia. Tem muito pernilongo mesmo. Aí raquete é a única salvação, né? Divido o tanto de pernilongo que tem aqui. Está vendendo que nem água também. Está vendendo bem. Vendendo demais. Está fora do normal. O pessoal aproveita. Olha, já tarde teve mais um homicídio registrado pela polícia militar. Foi perto da Grota dos Camilos, em Viçosa. O crime aconteceu dentro de uma oficina mecânica. Confira agora os principais destaques e ocorrências com o balanço policial. Leandro Russo. Olá. Acompanhe agora as principais notícias policiais de Viçosa e região. Começamos com o atropelamento ocorrido em Teixeiras. Fabrício Antônio Gregório, de 26 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na rodovia BR-120, em Teixeiras. O acidente aconteceu por volta de 21 horas de domingo, dia 22. O motorista, de 58 anos, disse para a polícia que transitava no sentido da Ponte Nova. E na saída de Teixeiras, ele avistou o ciclista Fabrício, transitando pelo mesmo sentido, pelo acostamento da rodovia. O ciclista saiu repentinamente do acostamento e bateu na lateral do caminhão. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital em Viçosa, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu minutos após. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual de UBAR esteve no local e registrou os fatos. A perícia da Polícia Civil também compareceu e realizou os trabalhos de prática. A Polícia Militar recebeu uma denúncia, dando conta de que na localidade da Capivara da Fumaça, zona rural de São Miguel do Anta, havia um caminhão abandonado, próprio para o transporte de gado, com a chave na ignição e com os pneus traseiros furados. O veículo estava estacionado no meio da estrada e atrapalhava o trânsito de carros pelo local. A PM constatou que se tratava de um veículo produto de roubo e furto, registrado na localidade de Vermelho, zona rural do município de Muriaé. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária de Dona Eusébia. O motorista foi rendido na noite anterior por dois homens armados e obrigado a abandonar o veículo. Em contato com moradores da região, eles relataram que viram alguns bois soltos na localidade. Até o momento, não foram localizados. Os números de casos de câncer de mama em Viçosa aumentaram nos últimos anos. Segundo o Instituto da Mama, a cidade concentra 20% de todos os casos da zona da mata. Essa semana foi realizada uma ação na praça, como parte da programação do Outubro Rosa, para lembrar a importância da prevenção constante. Esse laço rosa dobrado já é um símbolo bem conhecido. Quando chega outubro, já se sabe que é o mês do rosa. E na terceira feira da saúde, um espaço montado na Praça Silviano Brandão não foi diferente. O foco da feira foi o combate à prevenção ao câncer de mama. O evento este ano foi realizado pela Secretaria de Saúde do município, em parceria com o Plamuve e a Fundação Cristiano Varela. Paula Teixeira faz parte da comunicação do Plamuve e fala sobre a importância do evento. Por isso, estamos mais uma vez realizando a feira de saúde, que visa oferecer à população de Viçosa a oportunidade de estar realizando os exames gratuitamente, juntamente com outras estandes de atendimento, onde inclui palestras com profissionais na área da psicologia, da área da nutrição, da área de recriação, de trabalho com atividades infantis também. É mais um sentido de estar oferecendo um espaço para a população estar se envolvendo no projeto. E a campanha deste ano contou com várias atividades para a população. Na Secretaria de Saúde de Viçosa, estamos realizando os exames preventivo feminino, que é o citopatológico, e o exame preventivo masculino, que é o de próstata. Assim como o estande de orientações e palestras sobre prevenção ao câncer, com estande de nutrição, de psicologia e uma área de recriação e atividades infantis, realizada pelos estudantes do curso de educação infantil da Universidade Federal de Viçosa. Apesar das campanhas de conscientização, as estatísticas não são nada animadoras. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica de Viçosa, de 2006 a 2011 foram registrados 13 casos de óbitos relacionados ao câncer de mama. Já de 2012 a 2016 foram registrados 20 casos, o que registra um aumento de 55% em relação ao período anterior. O câncer de mama é o câncer que mais fez vítimas em Viçosa no ano passado. Joel Silva é técnico do laboratório do Hospital Cristiano Varela e explica o motivo deste aumento vertiginoso dos casos de câncer em geral em todo o mundo. É relacionado muito isso ao hábito de vida. A pessoa pode ser hereditária também, realmente, mas é o hábito de vida hoje em dia. Tem muitos produtos industrializados, você não se cuida bem, não tem atividade física regular, a pessoa sedentária, então isso influencia muito no caso de câncer hoje em dia. O caso de câncer ele aumenta bastante, então a previsão nossa de ter esse aumento futuramente é bem grande, entendeu? Com este aumento da doença, é sempre bom ficar em alerta para formas de combate e prevenção. A melhor dica que tem hoje em dia para evitar é a prevenção. Você se prevenindo, você não vai ter que se passar por um tratamento futuramente. Então, o melhor remédio realmente é a prevenção. E você se prevenindo, você vai estar se cuidando e cuidando da saúde. E não vai ter que passar por momentos difíceis, igual a gente vê nos hospitais do câncer. Amanhã tem outro evento na Praça Silviano Brandão. É o Passando a Limpo, promovido pela empresa Júnior do curso de Direito da UFV. Os estudantes vão tirar dúvidas sobre as leis brasileiras com foco na reforma trabalhista. Vai ser de nove da manhã a uma da tarde. As empresas juniores de arquitetura e de contabilidade também vão estar presentes com informações sobre regularização de imóveis, imposto de renda. A programação da Semana Municipal do Idoso movimentou a população da terceira idade em Viçosa. Os participantes deram um show e sobrou de exposição. Nunca é tarde para voltar a ser criança. Com direito a andar de trenzinho, brincadeiras e muita dança, os participantes da Semana Municipal do Idoso esbanjaram alegria e vivacidade. A primeira vez que eu venho aqui nesse evento, né? Então tenho muito o que agradecer a Deus por esta oportunidade que está dando por cada um de nós. Não precisa ter idade, é ter força de vontade de caminhar. Está sendo muito bom, muito divertido, relaxa muito a mente da gente. É muito importante mesmo, porque atividade não tem idade. Quem quer fazer atividade espanta tudo, conter problema, dor, pressão alta. Então vem com a gente aqui, que está muito bom. A gente tem que viver, entendeu? O que a gente não fez quando era criança, nós estamos fazendo agora, brincando de trenzinho, cantando, se tornando a ser criança de novo, né? Muito legal. É tudo muito maravilhoso. Quanto muitos idosos não querem sair de cima, dentro de uma casa, que tem que sair para se distrair, aproveitar as coisas que a vida nos oferece, né? Porque se a gente só ficar em cima de uma cama, outra só cuidando de neto, nós já cuidamos de filhos. Para que a gente só ficar dentro de casa cuidando de neto? Não, a gente tem o nosso direito de sair e vir, passear, brincar e dançar e rir muito. A Semana Municipal do Idoso acontece anualmente na cidade e é organizada pelo Programa Municipal da Terceira Idade, em conjunto com a Prefeitura de Viçosa e com parceria do Departamento de Nutrição e Saúde da UFV. Na edição desse ano, a Semana Municipal, ela aconteceu, ela se iniciou no dia 23 de outubro e está se encerrando hoje, dia 27 de outubro. Então, diversas atividades ocorrem nessa semana. O objetivo principal da semana é a comemoração do Mês Internacional da Pessoa Idosa, mas também a semana tem o objetivo de oferecer palestras e atividades lúdicas, rodas de conversa e discussões acerca de políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, seja no Brasil, no Estado ou mesmo em Viçosa. A perspectiva nossa foi muito boa, que a gente contou com um público enorme. durante todas as atividades, as oficinas, todas elas foram muito bem aceitas e os idosos tiveram a oportunidade de expressar o seu sentimento de ter vez e voz também para falar. E os temas foram muito assim voltados para o direito da pessoa idosa. Então, a gente está fazendo o dano máximo de nós mesmos para que essa semana, graças a Deus, a gente está fechando com chave de ouro. Legal. O pessoal da próxima reportagem que a gente vai ver tem que se espelhar muito nessa turma aí, viu? Que a gente fala agora do programa Jovem de Futuro voltado para jovens em busca do primeiro emprego. Com o objetivo de diminuir a evasão escolar, promover a ressocialização e aproximar jovens do primeiro emprego, o programa Jovem de Futuro seleciona pessoas entre 14 a 24 anos de idade que tenham renda familiar per capita de até meio salário mínimo para participar de um treinamento que dura aproximadamente um ano. O programa Jovem de Futuro tem um impacto social muito grande dentro do município de Viçosa. Hoje nós trabalhamos com jovens dos nossos equipamentos, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar. Nós trazemos esses jovens para dentro de um ambiente aqui dentro da Universidade Federal de Viçosa e os capacitamos com minicursos, palestras e cursos ministrados pelas empresas juniores aqui da Universidade Federal de Viçosa. O programa é dividido em três etapas. Na primeira, os jovens recebem dicas de comportamento, aprendem a realizar atividades em grupo e são orientados a conhecer melhor a eles mesmos. Na segunda etapa, os jovens passam por um processo de inclusão digital e preparação para o mercado de trabalho. E na última etapa, os jovens com melhor índice de aproveitamento no programa são encaminhados ao mercado de trabalho, para um estágio. O Gabriel tem 16 anos e mora no bairro Inácio Martins. Ele parou de estudar no nono ano e seu sonho é cursar Direito e trabalhar em escritório. Agora, na segunda etapa do programa, ele já vê mudanças em sua vida. Eu tratava os outros mal, hoje eu já trato com respeito, já converso com as pessoas melhor, a forma de agir, o modo de agir, chegar no lugar, saber chegar. Aqui passa um respeito bacana para a gente e ajuda a ter noção do que vai se prevenir e ao chegar no local de trabalho. Acabando o programa, fazendo o estágio e tal, como que você imagina a sua vida? Eu trabalhando em um emprego bacana, para poder ter um dinheiro, uma condição boa, de poder estar me sustentando e estar ajudando minha família. E agora você vai conhecer outro Gabriel. Ele já concluiu as três etapas do programa, fez o estágio como embalador aqui nesse supermercado e há um mês foi contratado para trabalhar como caixa. Ele tem 18 anos e mora no bairro Nova Viçosa e parou de estudar no nono ano. Antes eu ficava só em casa, jogava joguinho, ficava na rua, jogando bola, aí até surgiu a oportunidade do estágio aqui no supermercado. Agora eu posso ajudar minha família em casa, tirar minha carteira de moto e comprar minha moto, roupas, sempre as coisas. É muito gratificante quando a gente vê jovens que foram trabalhados conosco durante muito tempo, sendo reintegrados à sociedade de maneira digna, trabalhando de carteira assinada, podendo ganhar o seu dinheiro, podendo levar para casa aquela ajuda talvez que o pai esteja precisando, que possa despertar nele o sonho de conseguir algo além do que ele esteja fazendo, uma faculdade, um emprego melhor e assim ele pode mudar a sua vida. Não tem preço ver um jovem hoje que saiu da periferia, que saiu da vulnerabilidade social ser de um programa da Secretaria Municipal de Assistência Social, hoje trabalhando formalmente de carteira assinada num país onde a gente vive uma crise igual nós estamos vivendo. Os interessados em participar do programa Jovem de Futuro devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou a Secretaria de Assistência Social. As inscrições começam a partir de janeiro do ano que vem com previsão de 50 vagas. Outras informações pelo telefone 3892-7004. Essa edição do Jornal Regional fica por aqui. Mande a sua sugestão de pauta para o e-mail jornalismo.org.br ou ligue para a nossa redação 3899-2793. Reveja essa edição no YouTube e as reportagens no Facebook. Um ótimo fim de semana para você! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto